Música 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 Não é por isso, não é por isso, não é por isso, não é por isso, mas por isso, porque eu me disse que elas não precisam. Então vamos instalar os outros. Se você quiser. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL And I had a great time there, so thank you for watching, and sampe ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.